Música Calma, calma, calma. Ponte a brilhar. Ponte a brilhar. Duanzinho, o colo e a rosa. Calma, calma, calma. Calma! Eu vou pedir para o lente tocareiro, e para quem tiver A vida nunca tem fim, não tem fim Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anos que eu parei por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Olá, 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 olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá Mostra o esprecho pra passar Já vai ser mais menor que o bala de barate Me parei mostrar que a vida ainda não vai ser Eu não sei o que vai ficar Eu não sei o que vai ficar Sou melhor que me cuidar Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anos que eu parei por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim Eu vou pedir pros anos que eu parei por mim Eu vou pedir pros anos que eu parei por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Eu vou pedir pros anos que eu parei por mim Eu vou pedir pros anos que eu parei por mim Eu vou pedir pros anos que eu parei por mim